Boa noite, boa noite pra você que está nos assistindo na Assembleia em Foco 2ª edição. Vamos conferir o tempo para amanhã, quarta-feira, aqui na capital e no interior do estado. Olha só, na capital o dia deve começar parcialmente nublado, mas a tarde deve ser de sol sem nuvens. A mínima é de 26 e a máxima chega até os 32 gramas. Já na cidade de Bom Jesus das Selvas são esperados para essa quarta-feira um dia de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite que o tempo fica com poucas nuvens, tá? A mínima é de 23 e a máxima chega até os 33 graus. E pra gente encerrar, vamos à região central maranhense na cidade de Itaipava do Grajaú. Por lá os moradores podem esperar um clima mais ameno. A mínima é de 22 e a máxima chega até os 29 graus. O tempo fica nublado sem previsão de chuva. É isso, amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!